Oi pessoal, oi, olha a minha carinha, hoje amanheci resfriada, aqui na Macedônia já é meio dia, mas amanheci meio resfriada com uma rinite, ainda bem que eu trouxe bastante a pra curto, estou tomando porque só a Loura Tadinho não está dando conta não, mas é por um motivo, as pessoas aqui fumam demais, no lugar que você vai as pessoas estão fumando e muito, então eu já no meu narizinho, minha respiração não está acostumada mais com isso não, nesse ponto o Brasil está muito mais desenvolvido. Hoje amanheceu nublado, o tempo está fechado, vai chover, vai chover, aqui a coisa está bem puxada, a gente está tendo ensaio, ensino de ensaio, aulas, ontem nós conhecemos o maestro Milo Milaiovs, que acho que é isso, ele é o curador aqui da cidade, da cultura Roma e da cultura Macedônia e da cultura Roma, ele veio dar uma aula para nós, ensinou alguns passos de dança que são bem típicos e muito antigos, dessa região aqui que ele chama de Machelevo, e hoje nós vamos ter aula com ele de novo, ah, mas isso é para o pessoal da dança, o pessoal que vê esse vídeo que tem curiosidade em geral, lá vai o Curiosidades da Macedônia 2, aqui ó, notei tudo no caderno para não esquecer, aqui na Macedônia o povo todo toma água com gás, tá, água com gás, aí você tem que pedir água sem gás, aí você tem que pedir água sem gás, a casa, a maioria das casas tem aquecedor solar, inclusive no hotel é tudo, todo aquecedor solar, gente, o Brasil tem um monte de sol, podia fazer assim também, né, a terra aqui é branca, parece areia, mas a textura é de terra, fininha, na maioria das propriedades rurais, as famílias vivem em vilas, elas formam uma vilinha dentro da propriedade, tipo uma cidadezinha, e ali eles têm tudo o que eles precisam, nós conhecemos o Monte Coquinó, um monte megalístico da Idade do Bronze, alto, subimos a pé, a visão de lá de cima é linda, um lugar super legal, fica a 6 quilômetros da Sérvia, a gente teve que ir em Escópio buscar as malas e acabam aproveitando para conhecer algum lugar legal, e esse é um lugar que poucas pessoas vão, né, quando vêm aqui, a gente teve o privilégio de ir, as estradas aqui são todas pistas simples e muita curva, parece sul de Minas, parece sul de Minas, mas curva, 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 mas parece que as pessoas dirigem muito bem, eu não vi nenhum acidente na estrada, e as estradas também estão todas em reforma, construindo ponte para carro, ponte para trem, ponte para tudo, e para finalizar, Ronaldo, o Ronaldo, Ronaldinho, o Ronaldo Fenômeno, aqui está em alta, todo lugar que eu vou as pessoas falam, ô Brasil, terra do Ronaldo, pois é, Ronaldo, você está com tudo no ar, gente, eu vou ficando por aqui, beijinho para todos, tchau, tchau. Tchau.